Música 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 Eu Ti sono canto e canto Tante canzoni per allenarmi un po' Música E tu, que me estás perto, te carichai serie de bubri para evadir um pouco. Su, vai su com a schiena, su, não deixarei caderno. Tu, não sei mai invena, lasciati coinvolgere um pouco de mais. Tu, que não hai mai da escenar, eu que quero coisas e momentos impossíveis. Tu, que sai sopportar-me Tu, que hai muita mais pazência de mim Tu, que quer saber-me sempre mais de mim Tu, que quer saber-me sempre mais de mim E mi porno in ritmo sistemico E poi, gilato alla soia E tudo torna já com é 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 Legenda Adriana Zanotto